E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque mano, eu estou de boa. Primeiramente, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que vocês vão me ajudar bastante. Vamos reagir aí a penúltima faixa do álbum do Sobs, tudo por causa de mim. Já estou ficando com saudade, já estou ficando triste, mas também feliz por ter o prazer de ouvir mano, essa obra de arte que o Sobs trouxe pra gente curtir junto com ele. Incrível, participação do Quella. Sem demora, já roda a vinheta. Vinheta de lei, então aperte o play. Me enganou o teclado. Comercialzinho, vamos fechar aqui. Passeia na minha cabeça em forma de prece. Incrível como se encaixa, nós dois é coisa de pele. Incrível como você me aprisiona na sua cama e o tempo que espere. E o tempo que espere é... Sabe, vai ter saudade? Já tá bem tarde, então diz qual que vai ser. Antes era amizade e ninguém sabe como foi parar aqui. A mim, diz a verdade, a tua vontade sempre foi de me ter. Na luz, afinidade, cara a metade parece até filme. Eu já disse estar completamente afim. Consequência do teu corpo que mexe. Pra disfarçar tudo que há em mim. Faz de conta que esses erros tu esquece. Incrível como me nota. Incrível como descreve. Incrível como você passeia na minha cabeça em forma de prece. Incrível como se encaixa. Nós dois é coisa de pele. Incrível como você me aprisiona na sua cama e o tempo que espere. E o tempo que espere é... 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 E a tentação... Essa é a minha sensação... Só de imaginar se me tem na sua mão... Eu quero... Claro... Pra eu ficar assim é tão raro... Sério... Eu falo... Desse jeito eu caso... Então tá... Esse é só pra te avisar... Que seu jeito me faz bem... Faz a vida suavizar... Diz pra que dificultar... Se tem tempo pra acabar... Incrível como me nota. Incrível como descreve. Incrível como você passeia na minha cabeça em forma de prece. Incrível como se encaixa... Nós dois é coisa de pele... Incrível como você me aprisiona na sua cama... E o tempo que espere... E o tempo que espere é... E o tempo que espere é... E o tempo que espere é... É isso ai família... Estamos de volta... E essa foi a faixa... Incrível, Sobis, participação do Quella Rapaziada, achei que o Quella chegou muito bem Queria que ele chegasse um pouco mais A última impressão que eu tive dele foi na faixa câmera lenta Que ele fez lá com a rapaziada da Uclan E ele chegou muito, muito, muito bem Foi um dos destaques do som Cantou afinado, mandou uma letrinha ali da hora Mas com aquela faixa, e agora eu vi esse trecho aí nessa faixa Eu achei que faltou um pouco do Quella E o Sobis sobrou, mano Não tô puxando não, porque o Sobis tá amassando E agora já chegando já meio que pro fim do álbum, né Depois de ouvir quase todas Percebi, rapaziada, que nesse álbum do Sobis Teve muito instrumento nele, orgânico Me lembrou muito o álbum do Felipe Hatch O último que ele lançou, aquele da capa amarela Que é Audaz, não sei O álbum dele teve muito instrumento orgânico E esse também teve O China já participou de todas as produções da Uclan Isso é óbvio, junto com o Peu Porém nessa, ele botou bastante teclado Bastante violão, quase todas as faixas Ou teve um teclado, ou teve um violão Ou teve um contrabaixo Isso pra mim é sensacional, porque eu gosto Eu sempre desde pequeno ouvi instrumentos E o que eu queria destacar nesse som, rapaziada Foi uma parada que o Sobis fez ali Que ele ficou Vou mostrar pra vocês O negócio ali que ele fez Que ficou deslizando sobre a batida Parece até que é um sample Parece até que a voz dele Tá acompanhando a batida Aquilo ali é muito difícil de fazer Se chama melismo É quando o cara consegue jogar A nota da voz dele Ali na batida E deslizando junto com a batida Parece até que é um instrumento a mais Que tem na música Mas não Ele tá fazendo aquilo com a voz É muito difícil Tem que ter muita técnica E muita afinação E o Sobis Representando, família É isso que eu falo O moleque é monstro demais Se inscreve no canal Deixa aquele like E tamo junto Tô